Aí Nadeus, manda um alô pra galera aí. Já gosta desse daqui, tá aí, bota aí no troco de venda. Se não for desse daqui, eu não quero aqui em casa. Bota aí pra galera. Já gosta desse estilo aqui. Quem é que tem desse daqui, ó, ferra no dedo, ó. Aí, o azulão do cara, galera. Não, só que qualidade, quer botar ele na garrafa, vendo o cunhão, você quer que eu pegue ele assim, hein? Aí, aí, ó. Tá só fechado aqui, ó. Aí, galera. Sentei pressão, sabe? Só saiba assim, ó. Aí, galera, o azulão do cara aí. Não, se não for desse daqui, eu não gosto. Isso é ó, que sarra na bunda, ó, que sarra na bunda. Aí, galera. Ó, sarra de na bunda, ó, sarra de na bunda. Aí, galera. Ó, tem que sarra na bunda pra dizer que é bom, meu filho. Ô, azulão. Se não sarra na bunda, não vale. Ô, azulão. Bota debaixo de sovaco, passa o que quiser aí. Ixi. Aí, galera, abraçando o azulão, ó. Fala, meu Deus. Ô, azulão. Valeu, galera. Mais uma cantorinha aí pro grupo. Valeu, rapaziada. E aí Tchau, tchau.